E aí galera, beleza? Quero mostrar para vocês as armaduras novas que saíram para o mod Iron Man e ver, mano, é cada armadura louca, uma mais louca que a outra, mas antes, espera aí, você, 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 você também, você também, estou fazendo um massacre aqui na Estátua da Liberdade, a estátua aqui, vamos subir lá, rapidão aqui, opa, breca, sobe, parou, parou, cadê aqui? Cadê a tocha? Desce. Aê, certinho, ó, que massa! Então galera, deixa eu mostrar para vocês aqui, essa preta é aquela básica mesmo, é a War Machine, ela é muito louca, cara, pretona, ó, massa! Vou apertar o zero aqui para abrir o menu do mod, abriu, vamos vir aqui em Armors, ó, a primeira aqui é aquela simples mesmo, aquela básica, é a segunda aqui já é nova, é a Trumper, louca, ela é pretona, tem uns detalhes amarelos no braço. E galera, quem fez essas armaduras foi o mesmo cara que fez o mod do Iron Man IV, ele mesmo que fez, então, parabéns para o cara, que o cara é craque, mano, muito massa! Essa aqui já é nova, essa aqui também, ela é prata com cromado, sensacional, e eu vou jogar com tosas para mostrar para vocês, beleza? Tem essa aqui também, que é a Hammerhead, ela é verde, com os detalhes cinza, massa! Essa aqui também, que é a Igor, ela é azulzona, mais gordona, tá vendo, ó, azul com cinza, massa também! Essa aqui, cara do céu, patriote, louca demais! E temos essa aqui também, que é a Head Snumper, ela é vermelhona, ela tem um gancho na mão, vermelha com os detalhes amarelos, e ela também, ela é bem gorda, mas bem alta também! Essa aqui, ó, ela também já tinha, essa aqui também já tinha, não, essa aqui não, essa aqui não tinha! Ela é vermelhona também, tem uns detalhes dourados, se eu não me engano, essa aqui é do Homem de Ferro 3, novo filme! Falando em filme, eu ainda não assisti, eu tô querendo ver, se vocês assistiram aí, mano, me falem nos comentários se é bom! Essa aqui é a que eu tô, é o Armachine mesmo, e o Stan Lee! Galera, eu vou deixar o link de todas as armaduras para vocês baixarem na descrição! E no final desse vídeo, vou fazer também, é, um mini tutorial rápido, rapidão mesmo, só pra ensinar, é, como instalar, beleza? Ó, eu vou pegar essa aqui, vamos pela ordem, pra eu mostrar pra vocês, vamos lá! Ó! Show! Ó o Stan Lee ali, ó! Cheguei aí, Stan Lee, vamos dar um rolê! Vamos lá! Uh! Ó que massa essa armadura, cara! Vou dar um retorno aqui! Ó, tiozão! Meti o braço no cara! Ó, o Empire Stage aqui, ó! Vamos subir lá nele! Uh! Breca, 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 breca! Nossa, cara! Aê! Uou, beleza, beleza, deu certo! Olha a altura que eu tô! Olha o Stan Lee, vim, igual um louco aqui, ó! Vamos descer, lembra? Eu vou dar uns tiros lá embaixo, eu quero dar uns tiros com esse... Esse laser aqui, azul, que ele é massa demais! Nossa, eu tô descendo com o foguete! Breca! Aê! Show! Retrelhadora! Mísseis! Selecionou! Fogo! Aê! Vamos abrir o menu rapidão aqui, que a polícia tá na bota! Vamos pegar isso aqui, é prateado! Nossa, cara, massa! Cromada com prata, vamos lá, vamos voar aqui! Opa! Tô mandando mísseis em mim, eu tô loucão aqui! Aê, galera, ó! Ó, que massa! Quem é que tá mandando mísseis em mim, cara? Helicóptero, só pode! Cadê o helicóptero? Olha, só os mísseis seguindo! Ah, policial! Pega essa, pega essa! Pega essa, então! Toma, frita aí! Ó o povo aqui, mano! Nossa, cara! Ah, helicóptero, chega aí, então! Nossa, ele não cai no helicóptero, mano! Não cai, então pega essa! Uuuu! Aê, seus otários! Aí, galera, deixa eu pegar uma outra aqui pra vocês verem também! Vamos lá! A próxima! Hammerhead, vamos lá! É a verde, louca! Ó! Olha que massa, cara! Nossa senhora! Cadê a polícia? Ela tá aqui, ó! Vamos virar aqui pra direita! Vai, SWAT! Nossa, cara! Laser! Fritei! Míssel! Nossa, cara! Aqui, ó! Aê! Mísseo nele, mísseo nele! Acertei! Cadê, 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 cadê? Aqui, ó! Acertei mais um! Nossa, cara! Vou longe! Aê, aniquilado! Ainda não, ainda não, ainda não! Mais um, mais um! Essa foi certa! Aê! Acertei, otário! Cadê, cadê, cadê? Cadê ele, mano? Sumiu, cara! Como assim? Vou mostrar outra pra vocês! Essa aqui, ó! A Igor! É a azulzona gordona! Azul com cinza! Ó! Massa, cara! Meia corcunda, né? Mas é muito show, velho! Deixa eu ver o menu aqui pra não me chamar um aliado? Chamar um amigo? Aí, chamei! Cadê? Quem é que vai vir? Ali, ó! Quem que é? Nossa, cara! Logo o Patriote me ajudando! Vamos lá! Uh! Pra cima dele! Nossa, muito louco, mano! Pra cima dele! Pra cima dele! Vai, vai, vai! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Aê! Boa! Deixa eu pegar o míssil aqui! Mirou, mirou, mirou! Fogo! Ele caiu, velho! Nossa, caiu! Aniquilado, então! Então, galera! Eu chamo o salão aqui pra vocês! Armor! Sobe, 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 sobe! Armor! Essa aqui, ó! Patriote! Então agora tá o Patriote ajudando o Patriote, hein! Vamos lá! Não pega ele! Não pega ele! Inimigo chato, cara! Pegou o míssil aqui! Acertei! Acertei também! Aniquilado! Olha o viado, mano! Vira nele! Nossa, cara! Eu vou longe! Deixa eu descer aqui! Aê! Aê, galera! Que massa! Ó! Show de bola, cara! Então, galera! Deixa eu mostrar a outra aqui pra vocês! Essa Patriote, cara! É muito louco! Head Snumper! Vamos pegar ela! Vamos lá! Essa aqui é aquela vermelha que tem um gancho na mão, ó! Opa, tô caindo aqui, velho! Aê! Nossa, o míssil! Deixa eu sair daqui! Beleza! Aí, que massa, ó! Que isso! O carro me atropelou, velho! Você é louco! Deixa eu pegar outra aqui, galera! Armors rápido! Ah, essa aqui já tinha! Essa aqui, ó! Essa aqui, galera! Uma vermelha com dourado! Ó, que massa! Não pega ele! Não pega ele! Aí, boa! Ó, que tá me ajudando! E o Prata! E aí, Prata! Bate aí, mano! É nóis! Muito louco! Então, galera! Agora eu vou fazer um tutorial bem rápido, só pra ensinar a como instalar essas armaduras novas, beleza? Aí, galera! Tô de volta! Agora eu vou mostrar pra vocês como que instalar as armaduras! As armaduras épicas, mano! Muito louca! Bom, primeiramente você abre o seu Open V! Deixa eu abrir o meu aqui! Aí, a gente tá 4! Beleza! Ele vai carregar! Vamos esperar aqui! Carregou! Vocês vêm aqui, ó! Models! CD e-mails! Componentes Pads! Dois cliques! Abriu! Agora vocês vêm aqui! Edit Mod! Esse Edit Mod! Faz que... Libera o Open V pra edição! Beleza! Agora já tá liberado pra edição! Agora vocês vão aí no vídeo! Vocês vão na descrição do vídeo! E vejam os links que eu deixei! Vão nos links e baixem a armadura que vocês queiram! Mas quando vocês baixarem, ela vai vir em RAR! Arquivo RAR! Quando vir em RAR, vocês traem! Deixa eu abrir as minhas aqui! Essas aqui, galera! Foram as armaduras que eu usei no vídeo! Ó! Eu vou abrir uma aqui pra mostrar pra vocês! Vou pegar essa aqui! Ela vai vir assim, ó! Com arquivo WDD e WTD! Esse WDD e WTD, vocês instalam assim, ó! Só vocês selecionar! Arrasta pro Open V! Pronto! Agora vocês abrem essa pasta Scripts! Iron Man Files! Armors! E vai vir assim, ó! Dois arquivos! Uma foto e um arquivo de texto! Pra vocês instalar essa foto e arquivo de texto! Vocês vão lá no seu diretório do GTA IV! O meu tá lá na Steam! Deixa eu ir lá! Deixa eu abrir aqui rapidão! Vamos lá! Comuns, GTA IV, GTA IV! Ok! Galera! Quando vocês forem na pasta GTA IV! Vai ter essa pasta escrito Scripts aqui! Essa pasta se cria quando você instala o mod Iron Man IV! Pra usar as armaduras, você tem que ter esse mod! É claro! Vocês abrem a pasta Scripts! Deixa eu abrir a minha aqui! E vocês vêm aqui, ó! Iron Man Files! Armors! Aí vai tá aqui! Vocês vêm aqui na foto e no arquivo de texto! Vocês copiam! Selecionam! Copiam! E colam! O meu aqui tá pedindo pra mim substituir, porque eu já tenho! Vou substituir mesmo assim! Pronto, galera! A armadura já tá instalada! Só que eu vou mostrar pra vocês o outro jeito de instalar, porque tem algumas armaduras que vêm diferente! Beleza? Essa aqui é um jeito! Deixa eu mostrar outra aqui rapidão! Deixa eu minimizar aqui! Abrir aqui minhas armaduras! Ó, essa daqui por exemplo, ó! Ela vem diferente! Tá vendo como ela vem? Ela só vem os arquivos WDD e WTD! Mas ela não vem com arquivo de texto! E como que instala assim? Vou mostrar agora! Ó, aqui está a pasta de instalação do JTTA! Ela passa Script lá! Deixa eu arrastar pra cá! Ó, eu vou substituir o Stan Lee, por exemplo! Eu tenho que pegar o nome do arquivo que substitui o Stan Lee! O nome do arquivo WDD e WTD dele! Mas como que eu acho esse nome de arquivo? Você vai lá na pasta do seu Iron Man e vê quando você baixou! A minha tá aqui, ó! Quando eu baixei, eu deixei salvo aqui! Então, você precisa ir na pasta do Iron Man e vê quando você baixou! É pra você ver o nome do arquivo! Pra você substituir lá no Open V! Beleza? Então, você vem aqui, ó! Armors! Qual que é o de Stan Lee? Está nessa aqui! Então, galera! O nome do arquivo do WDD e WTD do Stan Lee é esse! Então, você vem, renomeia! Copia! Vem aqui nesse! Seleciona os dois arquivos aqui! Galera, o meu aqui tem quatro arquivos desses! De WDD e WTD! Porque eu já fiz isso, beleza? Mas quando vocês baixarem, só vai vir dois! Então, por exemplo! Os seus vão vir assim, ó! Com esse Mark 2! Está vendo? Então, vocês selecionam os dois aqui! Deixa eu apagar esses dois aqui que eu não vou usar! Porque eu já tinha feito antes! Mas quando vocês baixarem, vai vir assim, beleza? Então, vocês selecionam os dois! Renomeia! Cola! Aí! Já substitui os dois! Agora, o que você faz? É só você arrastar pro Open IV! Seleciona os dois! Arrasta! Pronto! Agora, pra você instalar a imagem! Essa é a imagem que serve pra você escolher a amadura lá! Que ela vai mostrar a imagenzinha! Beleza? Pra você selecionar a imagem! Deixa eu ir lá na pasta de um objeto de novo! Que eu fechei aqui sem querer! Vocês precisam ir lá! Então, vocês vão lá na pasta de um objeto de novo! Pera aí! Ele dá quatro! Scripts! Eram and Files! Armored! Aqui! Beleza! Essa imagem, você coloca o nome, por exemplo, de Stan Lee! Não dá pra eu mudar o nome dela por outro! Porque o arquivo de texto já tá com esse nome! Entendeu? Então vocês colocam aqui, ó! Stan Lee! Igualzinho a da outra imagem! Porque você vai precisar substituir! Arrastou! Aí! Pediu pra substituir! Ok! Pronto, galera! Já tá instalada a armadura de prata no lugar do Stan Lee! Beleza? Então é assim que faz! São dois modos de instalar! Algumas armaduras vêm diferentes! Esses dois modos foram os que eu usei quando eu fui gravar o vídeo! Beleza? Falou! Então, galera! Eu vou nessa! Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, beleza! Se você não for no canal, inscreve-se aí! Lembrando que eu já fiz um vídeo mostrando esse mod! E também eu fiz um tutorial de como instalar! Então eu vou nessa! Falou!